Oi, oi Henrique, tudo bem? Joaquin? Oi Olá Tudo certinho? Oi, Pedro Oi, professora, tudo bem? Oi, meu amor, e você? Tá bem? Tõe, tão bonita aí Oi, Matheus Tudo bem? Matheus Que lindo O Matheus está com a gente hoje A Maria também A Teodora Mas que cara de tristeza é essa? É soninho essa hora? Hã? Não descansaram bastante? Não Não? Ah Lavaram roupa Fizeram faxina na casa Oi Sabe aqui Sabe a figurinha Que você colocou Que jogou futebol? Fopô É futebol? Sim Então, hoje eu fui jogar fresco futebol na quadra Agora eu estou indo todo dia com a minha mãe Que legal! Vocês estão em Curitiba ou estão aqui? Floripa Estou em Curitiba Ah Oi, querido Olha Machucou? É Eu caí Eu caí de bicicleta Ah Caiu de bicicleta? Estava andando sem rodinha? Eu aprendi a andar sem rodinha Eu também Eu também Eu também O Matheus Você estava aprendendo a andar sem rodinha? Sim, né? Era? Sim, né? Sim Ah, então, né? Está valendo Está valendo Quando eu fui aprender a andar de bicicleta Eu ralei toda a minha barriga De tanto cair Mas eu não desisti Eu não ralei nada Eu não ralei nada Eu treinei Oi Então, eu caí Olha, tem alguém tomando na mão madeira ali, ó Super bom É um negócio de ketchup Oi, Isa Tudo bem, Isa? Exatamente Exatamente Felipe Felipe Todo mundo com a bochechudinha bem fofinha Depois de... Eu também Depois de três semanas sem aula Ô, Proste Oi Eu caí na bicicleta sem rodinha Bicicleta que caía Ah, que bom, né? Que a bicicleta que caía Porque assim... Oi, Carol Carol veio com visual novo Franginha Cortadinha Olha o Samuel Oi, Samuel Que lindo esse seu corte aí de rapazinho, né? Tá lindo Todo mundo... Ó, o Matheus veio pro Zoom, ó, também Matheus, né, bom? É Ai, vocês são todos grandes Vamos começar? Vamos, já vamos começar Fala... A prof, primeiro eu queria ouvir vocês falarem Como foi a espera de vocês Espera aí que a gente vai falar um de cada vez Fala, Maria Ana Ô, professora Ontem eu aprendi a jogar no computador No Minecraft Eu não sei... Sabe como? É assim Debaixo onde que tem um negócio que é espaço A gente, quando tá escrevendo A gente coloca espaço ali Aham Então, ali do lado Onde que tem seta Então, ali a gente controla onde que o boneco Onde que o boneco a gente quer ir, entendeu? No boneco Entendi Aí, ó Onde que a gente dá espaço na palavra A gente pula Ah, entendi Entendi Muito bem Fala, Pedro A Carolina não é Carolina, não Mulher Maravilha Gente, ó A Carolina está muito, muito feliz de estar aqui com vocês A Carolina está morrendo de saudade de vocês E que pena que a gente ainda não está no colégio, né? Aumentaram os casos de Covid Mas, olha Vamos fazer bastante oração Para ver se a gente consegue voltar agora na primavera, né? Passando esse inverno Na primavera a gente já esteja na escola A gente precisa voltar para a escola Fala, Henrique Você disse bastante Eu vou fazer 10 Para quantas Vamos lá que eles vão fazer quantas orações? 10? Bastante Muito, 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 muito Todo dia É Olha só Eu gostaria de ouvir vocês Joaquim, fala para a prof aí Em poucas palavras Como foi as suas férias? Fala para a prof Fala para os coleguinhas ouvirem também Tá legal Eu passei duas semanas na minha Na minha avó E na minha outra avó Fiquei Eu acho que uns Com 3 ou 4 dias Que legal, né? Ficou bem acompanhado das vovós, né? Nessas férias Brincou Não tinha hora para acordar Não tinha tarefa Que bom Então valeu a pena, né? Parecia o paraíso Agora Henrique Deixa o Henrique falar Calma, agora o Henrique É a vez do Henrique Vai Henrique Eu vi televisão com a minha família Eu vi televisão com a minha família Eu vi televisão com a minha família Porque eu vi Pra ver o meu irmão Gravou um vídeo com o Mano Pra Valentina Tô sabendo É, também fiz muita coisa Dormir com a minha família Junto Às vezes Eu só fui Em um dia E saí Da casa do meu avô E da minha avó Foi Ah, mas só o fato de ficar Sem compromisso De estudar, né? Foi legal pra descansar Não foi? Que bom É ruim que não dava Passear muito, né? Por causa dessa história do Covid Mas aí a gente conseguiu Fazer alguma coisa Fala agora você, Maria Oi Fala Henrique Eu não passei Nenhuma vez Ah, não? Todas as coisas As parques estão fechadas Nunca passei Isso, pois é Mas quando isso passar Você vai tirar todo atrasado Vai nesses lugares várias vezes Fala, Ana Fala como foi as suas férias? Foi muito legal Oi Viajou com a vovó ou não? Ficou em casa? Ah, fiquei 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 Mas eu Um dia Eu fui com a tia Marcia Nem passear Fui caminhar Ah, que bom Que legal Faz bem, né? Faz muito bem Aham Ô, Pedro Fala pra prof Como foi as suas férias, meu bem? Eu viajei Pro Pro São Joaquim Foi? Eu só fiquei três dias Porque o meu gato É um animal De estimação Tenho que cuidar dele Ah, entendi E aí Você viajou É o quê? E o bebê? E o seu irmãozinho, Pedro? É irmão Tá bem ela? Não, tá tudo bem com ela Graças a Deus, né? Agora, Matheus Debon Como foi as suas férias? Fala pra prof Liga o microfone A minha férias Eu achei A vovó tava usando comida E vovô Buscou Aí eu joguei O Mario Moto X Hum Olha que chique, né? Aí eu X pulei O X Jump E o Pesportilha Eu joguei O Moto X O Pai e eu Aí eu joguei de luta De luta Foi? Que legal, Matheus Que bom, né? Deu pra dar uma descansada, né? E curtir a vovó também Um pouquinho Depois Eu vou dar oito anos Depois eu vou viajar A vovó e a vovó É? Que bom Vou ficar feliz Maria, como foi as suas férias? Eu fui Pra casa Da minha avó E eu Quando eu fiquei Vários dias lá Eu fui no aniversário Da minha tia Ela fez Mas você não Você não tá morando Com a vovó? Não, eu só fiquei Uns dias com a vovó Ah, entendi Uns dias eu fico com a mamãe E você vai continuar no colégio Adventista mesmo Ou vai estudar e ir pra Curitiba? Eu não sei Eu não sei Tem que ver com a mamãe Não, não Eu quero que você fique, né? Então Eu não sei Porque já deu a minha vaga Lá no colégio Adventista Que eu estudava Pois é Ela falou pra mim alguma coisa sobre isso Mas vamos esperar, né? Que bom que você tá aqui ainda hoje Quer falar alguma coisa rápida, Henrique? Meu pai Ele pegou um pouquinho de resfriado hoje Ele tá doente A gente não pode nem chegar perto dele Ele dorme sozinho A minha mãe dorme no meu quarto Ai, que chato, né? Olha, ontem eu tava falando isso Eu tava conversando com o meu esposo Dizendo assim, ó Nenhum de nós podemos gripar Meu Deus Porque se um gripar A gente vai ter que isolar Né? Porque assim, ó A gente não sabe Na casa da minha avó Lá em São Paulo O meu primo Que mora Ela mora com a minha tia Então o meu primo E a noiva dele Pegaram Uma gripe muito forte Muito forte Aí mora minha avó E os meus tios Então eles são três idosos Que estão no grupo de risco, né? Você sabe que os vovôs E as vovós estão no grupo de risco, né? Tem que proteger bastante eles Então Ele 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 É Aí agora Depois de uma semana Veio dar positivo O exame deles de covid E a minha avó tá lá Minha tia também Que é idosa O meu tio E aí agora a gente tá, olha Orando Pra que eles não peguem a doença O meu denegativo Que bom Graças a Deus, né Henrique? Que bom E vamos ficar orando por isso aí Melhor hoje pro André Fala Maria Que vou passar pra Teodora já É Ô prefeito Eu tenho duas coisas rápidas Eu dei negativo No teste da covid Também E a segunda Ontem Sabia que eu fui pra São Paulo Com a vovóia com o vovô Buscar meu tio? Ui, que bom, né? Que bom Mas às vezes, Maria Essa friagem também Dá resfriado na gente Entendeu? E a gente só tem que se cuidar Porque a imunidade baixa Tá É, sim E Bem na hora que a gente chegou A gente tava assistindo um pouquinho de TV Tô assistindo o Luciano Porque a gente fez no sábado Daí o padre foi lá na rua O padre foi lá na rua abençoado Daí ele fez o sinal da cruz pra nós Ah, foi? Ele viu a gente assistindo ele Ah, entendi Agora é só Teodora, você Samuca, deixa a Teodora falar Depois é você, tá? Vai, Teodora Começa dizendo A Manu veio pra minha casa Foi assim que começou as férias Fala Eu fui na casa do meu tio, o amor E a minha prima Minha tia, o meu outro primo Não sei quem mais tava lá Daí eu e a minha prima A gente brincou Ai, que bom Que bom, né? Eu sempre cortei o cabelo Eu tô vendo aí Um corte novo Uma coisa nova Parabéns E tá todo mundo com a bochanchinha Assim, bem fofinha Que bom Fala, Samuel Como é que foi as suas férias? Foi muito boas Mas só que Teve um dia que foi muito ruim Pros meus amigos Diego e Tavi É um Dois amigos Que eles estão O Tavi A menor E o tia Que foi o maior Uma amiga Uma amiga da tia deles Tava atrapalhando fora de casa E aí todo mundo achou que ela tava com um suspeito de coronavírus Aí ela teve que ir lá pro hospital E aí a amiga dela foi lá ver se ela tava bom Mas eu acho que tava bom Aí a mãe do Diego e do Tavi deixou ela ir lá no quarto deles Que eles tiveram que ficar lá na casa dos avós deles Que a casa dos avós deles E ser do lado da casa deles Ah, entendi Nossa, né gente? Tanta gente que a gente conhece que tá sofrendo com isso Agora a Carolina O Pedro já falou e a Theodora também Carolina, vai você A minha O que que eu fiz nas minhas férias? Eu fui no Osócio Número Hoje Eu fui na casa da minha avó Andei de bicicleta E Joguei Joguei E contou a franjinha Que ficou mais gatinha O que 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 eu fiz nas minhas férias? Meu bem Vai lá, Isa Minha artista plástica Diga como foi as suas férias Quantas artes você fez aí Pela sua casa? O Fluffy Pode falar Sabia que o florecão tem óleo? É Deixa a Isa falar aqui agora Como foi as férias dela Tá? Fala, Isa Fala, meu bem Tá mudo? Isa Não vai falar? Mas não dá pra ouvir nada É um ruim, eu acho É, acho que deu problema lá Fala, Theodora Enquanto a Isa tá arrumando lá O fone de ouvido Fala, rapidinho É o meu dente Caiu Ai, Jesus Temos Segundo semestre Tem um semestre Gente banguela Ah, tô vendo Eita Daí, você tá conseguindo ouvir Minha flor? Ô, Fluffy Sabia que agora Minha prima tem celular Daí ela Daí eu mando mensagem com ela E até a irmãzinha mais nova dela A Gabriela Três aninhos Já tem celular Ok Vai, Isa Pode falar Como foi as suas férias? Alguém? Tá, agora tô Fala um pouquinho mais alto Que tá um pouquinho baixo É, eu vou ter que fazer A cirurgia No freio da boca Ah, vai ter que fazer Ou já fez? Não, vou ter Ui, eu sei Pra arrumar, né? Que eles vão dar cara dentária Dia 6 Ah, dia 6? Ah, mas vai dar tudo certo Tudo certinho Vai comer gelado Por uns dias Né? Tomar um grande sorvete Mas vai dar certo Foi legal as suas férias? Foi Que bom Graças a Deus Ele veio aqui em casa E ele fez isso pra gente Ai, que bom Oi, Miguel Tudo bem? Bem-vindo De volta Segundo semestre Você ainda tá em Mato Grosso? Você tá aqui em Floripa Ainda tá viajando, né? Não Tô aqui em Floripa Tô aqui em Rio Briandes Ah, entendi E como é que foi suas férias? Fala pra gente Ah, brinquei Ah, brinquei 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 com meu primo E um dia eu fui na sorvete Perícia Brinca com uma amiga minha Só um pouquinho que deu Porque agora tá fechado Só vai pra pegar sorvete Que foi Ah, entendi Ah, mas que monte vocês faltaram? Fala Felipe e depois o Bernardo Acabou Tudo bem, Felipe? Como foi suas férias? Ah, foi bem Eu fui lá para o cinto Mas eu não fui na minha piscina Eu já dei papelão Porque tava bem frio, né? Tá Agora eu quero saber Bê, como foi suas férias, Bernardo? É, eu fiquei quase quatro dias longe da minha mãe e do meu pai Porque o irmão do meu pai morreu, né? O meu tio E a minha avó ficou muito triste Daí eu sei a minha mãe ficar em lá Eu sou pra os dias que eu estou indo E foram me Daí eu fui lá Na minha casa de praia E eu fiquei quatro dias Ah, entendi Oi, Vale Tudo bem? Tudo Boa tarde Que bom ter você aqui Fala pra Prófio como foi suas férias Os colegas todos já falaram como foram as férias deles Foi boa Deixa a Valentina falar A férias foi boa Foi Passeou Brincou 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 de casinha De boneca Fez aniversário Eu fiz aniversário também É, então Ó, aniversário da 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 Valentina Foi um drive tour As pessoas passavam Pegavam o docinho E deixavam o presente Foi bem legal, né? Achei legal Nós vamos também fazer isso aqui Pra um coleguinha Pra um amigo que vai ter bebê É, o filho deles A gente vai fazer também assim O encontro Dá uma vasilinha de lanchinho E pega a fraldinha Que a gente tá pedindo Pra ajudar o bebê Fala, Matheus Nós já vamos começar, tá? Fala, querido Sabia 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 Eu ajei na praia? Foi na praia? Aham Aí eu peguei a prancha Eu fiz Uma prancha Na água Foi Gente, olha só É muito, muito bom Ter vocês aqui A Prova tava com muita, muita saudade Todos os dias A Prova lembrava Como vocês estavam Estavam bem Estavam com saúde A Prova sempre orando por vocês E agora Eu já vou dizer pra vocês Que vai ter aí Umas mudanças Né? Nós esperávamos voltar agora Já pra sala de aula Infelizmente não vai ser possível Mas Eu ainda tenho esperança Que nós Voltemos para a escola Pelo menos Pra passar um bimestre juntos Né? Vamos ver como que Deus Vai arrumar essa situação aí Pra gente Pra gente tá É Como é que eu posso dizer? Pra gente tá Estando É Participar um pouco juntos Ali na escola Mas assim, ó Tem uma boa notícia pra vocês Eu sei que muitos Ficam cansados De aula online De aula à distância Muito chato Mas olha só Vocês já venceram o primeiro semestre O primeiro semestre Ele foi pior Por quê? Porque aconteceu A pandemia Chegou No momento Que a gente nem Esperava E agora Durante as férias De julho A gente já imaginava Que podia acontecer Da gente continuar em casa Mais alguns dias Mas o choque Da pandemia Que chegou ali Em março Foi muito grande Certo? E a gente ia voltar A cada 15 dias Que o governo dava Quando ia completar Um mês Digamos Digamos Ele dizia assim Daqui a 30 dias A gente vai voltar Quando chegava aquela data Ele prorrogava Pra uma data maior ainda Então a gente não sabe Até quando vai isso Mas eu tenho uma boa notícia Pra vocês O segundo semestre Ele só são quatro meses Ó Quatro Agosto Setembro Outubro Novembro Para os alunos Que não fiquem em recuperação Ali pelo dia 5 7 de dezembro No mais Está da 10 De dezembro Já estão de férias Agora Os alunos Que não fazem as provas Que não entregam os trabalhos Nas datas Esses ficam de recuperação E aí eles vão estudar Até quase perto do Natal Sozinhos Aí os outros colegas Não vão participar Já vão sair de férias Mas assim ó Quinta-feira vai ter uma reunião A prova vai mandar um recadinho Para os pais Amanhã de manhã Avisando a nossa reunião E lá nós vamos falar Sobre o cronograma Que vai ser entregue Na sexta de manhã E já vai começar A seguir o cronograma Com algumas atividades avaliativas Está certo? E as provas Provinha na CPB Não pode ser feita Pela mamãe Fica tudo bonitinho 10, 10, 10, 10 Mas Quando você voltar para a escola Que fizer as provas sozinha Você não vai ficar nervoso Então é melhor não se acostumar Com a ajuda da mamãe A mamãe pode até tirar Alguma dúvida Ou dizer assim Ó filho Aqui está errado Vê lá que você sabe Vai ler novamente Aí tudo bem Mas não pode dar a resposta Tá Tá Fala Teodora É A que pode estar Com problema na coluna E justo no coronavírus Ah Então né Ele está dodói Em casa Ah E também Essa Está só Ah Entendi Entendi Fala Ana Ana Carolina Fala querida O meu deito Está mais Aqui ó Ah Muita gente vai ficar Banguela agora No segundo semestre É o semestre da banguelice Fala Isa Olha Na verdade Já caiu Não estou ouvindo Não dá para ouvir Ai Tô pronto Hã Quando eu entrei No Zoom Meu nome estava Low Low Quando eu entrei no Zoom Meu nome estava Low Ah Entendi Ô Davi Tudo bem? Que bom ter você aqui de volta Sim Você quer falar para a gente Como que foi suas férias? Foram boas Ai que bom Descansou bastante Jogou bastante Sim Foi muito bom Tem que se cuidar Você e a mamãe Tem problema de respiratório Sim Tem que se cuidar bastante Viu gente? Quem tem facilidade de gripar Tem que se cuidar Tá Vamos lá então A prova Fala Carol Fala Carol A última tá gente Fala Carolzinha Nas provas do CBB A minha mãe Sempre quando Eu tô tentando ler uma coisa E eu não consigo Ela me ajuda Isso Só nisso As outras coisas não Exatamente Sabe por quê? Porque é uma nota Que vai sair Que tem que ser sua De verdade Você fica mais orgulhoso Quando você consegue sozinho Olha só gente Semana que vem O nosso tempo do Zoom Vai aumentar Nós vamos falar na reunião Isso para os pais Né? Ó Deixa eu falar pra vocês As outras escolas adventistas Em outros estados Já estão dando Três horas de aula do Zoom Certo? Mas Nós vamos conversar Com os pais na reunião Nós vamos fazer assim Se realmente for acontecer Desse jeito A prova vai dar intervalo Pra vocês Tipo A gente faz ali Aquela uma hora de aula E sai um pouquinho Toma água Come um lanche Relaxa a cabeça Sai da tela E depois volta Entendeu como é que é Não é assim corrido Direto Fica muito cansativo Assim E também Nessas aulas do Zoom Vai ter a aula Aula do professor De educação física No Zoom Uma vez na semana Vai ter a prof De inglês também Com aquela aula dela Então vai ser assim Só um pouquinho Gente Então A professora de música Todo mundo vai ter A sua oportunidade De participar Então não vai ser Só livro E nem só leitura Nem só escrita Vão ser várias coisas E a partir de amanhã Nós vamos começar A assistir um filme De Max Lucado Ele é muito bom Porque ele fala Da leitura Vamos colocar logo No começo Quem for chegando cedo Já vai assistindo Tá Pra depois Depois A gente conversar Sobre ele E fazer tipo Uma interpretação Agora já Fala Maria Bem rapidinho O Pé Você gostou Do nosso cenário novo É que a mamãe Mudou Tirou a mesa A TV daqui Colocou Música de sete brinquedos Que estão embaixo Né Pra ver que eu tenho Mais outra boitinha Daí ela pegou Essa mesinha aqui Colocou no quarto Essa minha mesinha De estudos Ah, agora eu estou Ótimo Parabéns, viu? Fala Matheus Fala Matheus Sabemos quando a gente nasceu? Uhum Ó, tá nascendo, né? Tá crescendo bem ele Gente, eu vou Eu vou pedir aqui Para alguém Fazer a oração Tá? Pra gente iniciar Essa semana Nós estamos orando Com todas As famílias Da turma Do segundo ano A ter Todas as crianças Eu vou pedir pra vocês Uma oração especial Pelo coleguinha Luca A Maria Eduarda Zanata Provavelmente Ela vai sair Né? A mãe A mãe vai tirar Ela vai Não vai poder Ficar na escola Mas O Luca Não falou nada E não A gente não Consegue falar com eles Ele não Ele não está Ele não está conseguindo Acompanhar As aulas Ou pelo menos Não está conseguindo Se comunicar Com a gente Para a gente ver Essas aulas Que foram feitas Então ele é nosso Colega Querido E que a gente Possa orar Por ele Para que logo ele esteja Aqui com a gente Também Porque ele é muito Especial Assim como cada um De vocês Ô Samuca Tu pode orar Para começar A nossa aula? Vamos lá Fechar os olhinhos? Pode ser, Samuel? Pode? Então vamos lá Querido Deus Nós te agradecemos Por esse maravilhoso dia Te pedimos Que apençoe a nossa aula E especialmente O amigo Luca E toda a sua família Amém Nos damos boa tarde Em nome de Jesus Amém Amém Muito bem Parabéns Viu, Samuel? Samuel, nessas histórias Eu assisti o teu vídeo Lá de Davizinho Achei uma graça Ó Eu vou compartilhar a tela aqui Eu queria mostrar Para vocês Um vídeo Do vovô E da vovó Que foi uma homenagem Ontem, não é? Do dia da vovó Espera só um pouco Que a prof Vai aqui Precisa do lenhozinho, prof? Não Não Eu só preciso É abrir aqui Só um momento Tá? Eu gosto Do vovô e da vovó Eu gosto Do vovô e da vovó Que saudade, Matheus Ah, tá vendo? Que bonitinho Sim, né? Sim, Nave Peraí, aparece alguma coisa aí? Não, né? Prof, você precisa de um gênio Não Não aparece nada na minha tela Ah, só um pouquinho Já vai aparecer Abre logo Um pouquinho, Matheus É esse aqui Você quer ver vídeo, Matheus? Quer ver o vídeo da prova? Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Coloca o áudio Sandra, você estava muito bonita no vídeo hoje De boas-vindas Ai, meu Deus Obrigada Tá entrando Estamos vendo todos os sites da Proof Estamos vendo todos os sites da Proof É, sim Tem que fechar o microfone, tá? Se não, não vai... É só instrumental Vocês estão ouvindo? Estou estourando o meu ouvido Isso sim Eu estou ouvindo o áudio Eu estou ouvindo o áudio Gente, olha só De liga o microfone, por favor Senão não vai funcionar A prova é de ligar o meu também, tá? Senão fica cortando Não tem voz É só instrumental É só instrumento E aí fica cortando Acabar esse vídeo Fechou o meu microfone? Fica aqui o microfone Porque eu vou botar outro vídeo E já vai ser Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Tem, tem, tem vovô e tem vovó que não tem ninguém que vai ver eles, porque eles já são velhinhos, eles são cheios de maniezinhas e às vezes a prof já viu pessoas que tratam mal os seus avós e não pode, não pode, porque os avós são nossos pais duas vezes porque eles são os pais, porque eles são os pais. pais. Então, eles são assim, ó. Nossa, eles merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa atenção e eles devem ser tratados com muito carinho. Eu já vi gente dizendo assim, ô vó, tu não entende? Ô, 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 parece que não entende. O vovô e a vovó, eles não têm mais a mesma clareza que eles tinham quando eles eram mais jovens. Eles não conseguem correr tão forte quanto você. Eles já não têm os movimentos, os reflexos deles já não são tão bons quanto antes. Pode ver que quando um vovô cai, se machuca muito, porque ele não tem um reflexo pra se proteger. Ele acaba se machucando todo. Ele cai e caindo de verdade. Não é quando ele era jovem. E sabe quando a gente é criança, os vovôs seguram a gente e ajudam a gente a caminhar. Então, quando o vovô tá bem velhinho e a gente já tá grandinho, nós devemos segurar na mão deles pra fazer com que eles também andem apoiados em nós. É uma troca. Na verdade, é uma recompensa. É uma forma da gente dizer assim, ó, muito obrigado vovô e vovó, porque você fez tanto por mim. Você fez pelos meus pais, né? E agora você tá fazendo por mim. Então, todo amor e carinho e não é só com os avós da gente. Nós devemos respeitar os idosos, todos em geral, todos os idosos. Às vezes a gente vai no ônibus e vai sentado lá e o idoso vai em pé. Coitadinho olha de um lado pro outro, o ônibus freia forte, ele vai e volta quase ele cai. E a gente ó, nem liga. Isso é tão triste, não é? Porque uma criança cortês, uma criança que é boa cidadã, né? Ela ela daria, ela seria gentil e daria um lugar pra aquele idoso sentar. Olha, fica aqui, óvó, óvô, senta aqui. Porque os avós, eles amam assim com muito açúcar, gente. É verdade. E quando a gente pensa em avó, o que é que a gente pensa, Matheus? Quando a gente pensa assim na palavra vovó, a gente lembra o quê? De amor, carinho, o que mais? Comida gostosa, não é? Sempre a avó diz, ah, eu fiz tal coisa porque a Valentina gosta. Ah, eu fiz tal coisa porque o Davi Xavier, ele adora isso daqui. Ah, eu vou fazer isso pra levar pro meu neto. Imagina só esse pica-pau aí, como ele deve ser amado pela avó dele. Né? Então, cada um de vocês tem um valor muito especial. Olha, o Joaquim, quando ele diz assim, ai, prof, eu fiquei na casa da minha avó, não sei quantos dias, os olhos dele brilham. Por quê? Porque o tratamento lá é totalmente VIP, né? Né, Joaquim? Tudo VIP, ó. Comida de graça e comida boa. Vocês viram aí? Comida de graça. Meu pai. Comida de graça e vida boa. Quando a mãe dele diz não, a materiana é carne. Minha cenoura. Ai, deixa ele. Feijão e carne. Ah, que bom, não é? Então, gente, vamos sempre lembrar de respeitar os mais velhos. Eles têm muito a contribuir para o nosso crescimento. Quando ele diz assim, ó, Lucas Miguel, não faça isso, é porque ele já viveu, já tem experiência. Agora, eu quero ver se consigo abrir aqui um vídeo para a gente cantar a música do Chuchuê um pouquinho, que eu quero que vocês ouçam uma história que é a ídia dos sentimentos. É bem legal. Antes de nós começarmos aqui a nossa aula de português, tá bom? Só um momento, vamos. Ô, professora, sabe uma coisa? Quando eu estava... Eu estava... Uma vez, eu estava... Assim, o meu avô me enche de susto. Eu pedi para... Eu peço agora, para ele falar quando ele me der susto. Ele fala assim, depois ele fala assim, daqui a pouco eu vou te dar um sustão. E mesmo sabendo, eu levo um susto. No dia seguinte, ele me dá um susto para falar. Ô, Maria, fecha um pouco... Só um pouquinho. Maria, fecha a tua cortina um pouquinho para aparecer mais o teu rosto. Vou tirar uma foto de vocês aqui. Vamos tirar uma foto aqui? Rapidinho. Depois a gente fala, tá, Matheus? Vou tirar aqui no meu celular também. Peraí. Porque às vezes daqui não aparece tão claro. Todo mundo bem bonito. Acerto. Já? Ah, não, ei. Quem é que está com essa marca aí? Brasil, Floresta... Pedro, Paulo, põe teu rostinho aí na... Encosta o rostinho na tela aí. Felipe Lamperti, Cadê você? Isso. Vamos lá, na fotinho. Todo mundo. Um, dois, três e... Cadê o Henrique? Henrique! Ai, gente. Vem, Henrique! Eu consigo. A minha tela está preta. Muda! Passa o dedinho e muda de tela. Eu estou fazendo uma coisa e ficou preta. Tadinho dele Ele tava apagado ali Porque tinha mexido a tela Olha, tá todo mundo bonito Depois das férias, ó Todo mundo grandão Buchechudo Deixa eu ver se o Henrique aparece Só um minutinho Eu tô tentando arrumar aqui Eu tô tentando arrumar Tadinho só do vídeo ali embaixo Tá, tudo bem E tem também A Valentina, o Davi Eles tem bisavó Ah, ó que lindo, né gente? Ai, é muito fofo É uma geração, né? Vocês são a terceira Quarta geração E elas são muito fofas Eu conheço a bisavó do Davi também A avó da Valentina Eu vi também uma foto dela Parece uma moça É Essas avós de hoje São muito novinhas São muito modernas Minha avó só gosta de brechó O que foi que saiu agora? Minha avó Ela vê uma manchonete Ela vai no brechó É Minha avó não pode ver um brechó aberto Porque ela vai no brechó Para de ficar falando da tua avó Isso, moleque Minha avó não consegue ver um brechó Sim, mas é porque ela trabalha com isso, né? É Mas é todo lugar que a gente vai Ela tá no brechó A gente nem precisa perguntar onde ela tá A gente sabe que ela tá no brechó Para de falar a vira da tua avó, cara Agora Deu Tem dois Henriques? Tô confuso agora Oi, oi, oi Voltou, que bom Vamos lá agora pra fotinho, tá? Todo mundo Deu bonito Ô Lucas, Miguel Não tá aparecendo Acende a luz aí, Miguel Tá aparecendo Tá tudo escuro Oi Isso Agora Agora sim Tá todo mundo lindo Deu Olha só, meus amores Vou colocar a musiquinha aqui Pra ver se a gente canta um pouquinho Pra gente Antes de começar Oi Oi A mãe tirou a foto Tirou? Que lindo Oi Oi Nossa, a minha tem 89 Vamos ver se vai abrir Só um fala Só um abraço Agora Não 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 tá aparecendo, não tá aparecendo Calma O que que é? Não tá aparecendo, não tá aparecendo Então se acalmem, calma Eu pedi pra vocês fazerem assim, ó Pra mim Não é pra ligar o microfone, senão fica pior Vou de novo Oi A minha bicha volta em 97 anos Não apareceu ainda 127? 97 Ah, 90, nossa, é bem Tá, gente, vamos tentar de novo Meu pai, isso daqui Um pouquinho só nova Porque ela tem 94 Ah, mas é um privilégio Viver, né? 94 anos Oi Oi A minha tem 98 A minha tem 97 A Bisa A tua Bisa, né, Valentina? Porque aquela outra avó lá que eu já vi não é, não, 98 Ela parece que tem uns 45 A minha avó tem 77 Ah, que legal Eu fico feliz, né? Eu fico feliz de vocês saberem a idade da vovó Isso quer dizer que vocês dão atenção a elas Parabéns Vamos ver se a minha avó tem 98 A minha avó tem 98 Ela funciona aqui A minha avó tem 72 A minha avó tem 72 72? 72? Espera aí, ó Só um Só um Mostra o dedinho Se está Fecha o microfone, Matheus Senão fica dando microfonia Vamos ver se funciona Gente Que coisa mais importante 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 Cabeça torta 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 Pró, mas ainda assim tem gente com o microfone ligado. É, então, gente, desliga o microfone. Todos os sentimentos pegaram os seus barcos... Samuel, desliga o microfone. Ó, Pró, eu não tô vendo a tela. Muda! Não conseguiu partir. Resolveu ficar aqui, na ilha. Eu também não tô vendo, Pró. Gente, desliga o microfone. E agora? Uma ilha. Nessa ilha morava... Não? Nessa ilha morava... Ai, céus. Que chuvinha gostosa. Que chuvinha. Chuvinha fraca, isso sim. Chama o Super Maico. Chaca, o Super Maico está na escola. Super Maico? Não, tá na hora de ir pra casa pra chegar em quarentena e não tá na escola. Ai, tá na escola trabalhando. O quê? Eu mando o gênio, o Davi. Ai, o irmão Super David. David, veja aí. Deu? Era uma vez. Uma ilha. Não! Nessa ilha moravam todos os sentimentos. Morava a alegria. Mas eu vou chamar a Super Lia. O Super Lia, quem tem que falar o brava, só tem a alegria. E o brava também, o alto pra Lia. Vem no negócio do computador, o celular. Na tela não dá pra eu ver. Tá só no celular. Vamos tentar de novo. Nossa, olha. Eu vou mexer no computador hoje pra ver qual é a história dele. Já vai lá. Só um pouquinho. Somente o amor. O que tinha? Quero botar a história aqui. Essa aqui. De manhã funcionou tudo normal. Não entendo. Agora... Agora deu? Agora sim. Tá, fecha os microfones, por favor. Parece que a gente tem que tentar várias vezes, do mesmo jeito, pra poder funcionar. Era uma vez, uma ilha. Nessa ilha, moravam todos os sentimentos. Morava a alegria. Morava a tristeza. Morava a sabedoria. E morava também o amor. Certa vez, avisaram a todos os moradores da ilha, que ela iria afundar. E todos os sentimentos pegaram os seus barcos e resolveram partir pra bem longe. Somente o amor, que tinha tanto, tanto amor dentro do seu coração, não conseguiu partir. Resolveu ficar aqui, na ilha. Com ela, até os seus últimos momentos. O mar subiu. E a ilha afundou. Quando o amor já ia se afogando, ele resolveu pedir ajuda. Nesse momento, estava passando por perto dele o barco da riqueza. E o amor disse, riqueza, leve-me contigo. E a riqueza respondeu para o amor, sinto muito amor, mas estou levando ouro, prata, não cabe mais ninguém. E o barco da riqueza navegou, navegou pelo oceano, até sumir lá no horizonte. O amor, então, viu passar perto dele o barco da vaidade. E disse, vaidade, leva-me contigo. Hum, sinto muito amor, respondeu a vaidade. Ah, mas meu barco está tão novinho, minha tinta tão fresquinha. Ah, não vou levar ninguém, corre o risco de estragar minha pintura, meu desenho. E o amor ficou e o barco da vaidade navegou, navegou até sumir no horizonte. O amor ficou novamente sozinho e já ia se afogando quando ele viu o barco da tristeza passar. E pediu a ela, tristeza, leva-me contigo. Mas a tristeza estava tão triste, tão triste, mas tão triste, que chorando respondeu, não posso amor, eu estou tão triste amor, que eu prefiro ficar sozinha. E o barco da tristeza, então, navegou, navegou pelo oceano, navegou, navegou até sumir no horizonte. Também passou o barco da alegria, mas passou tão depressa e tão feliz e tão alegre, que nem ouviu o amor chamar por ela. Descia a onda, subia a onda, descia a onda, subia a onda, se divertindo pra valer, até sumir no horizonte. Agora, então, o amor já estava desesperado e começou a chorar. E enquanto ele chorava, lá de longe ele ouviu uma voz chamando por ele. Foi quando ele viu um barquinho. Ele olhou aquele barquinho e o barquinho, alguém lá de dentro acenando e dizendo, Vem, vem comigo amor, eu levo você comigo. O amor, então, entrou no barco e foi navegando. O amor navegou, navegou pelo oceano. Quando ao lado dele passou um outro barco, o barco da sabedoria, e acenou para o amor. Bom dia, amor! Bom dia, tempo! O amor, então, entendeu que ele entrou no barco do tempo. Compreendeu que só o tempo poderia conduzir o amor e salvá-lo. E navegaram, navegaram e sumiram lá no horizonte. Somente o tempo ainda dá tempo pra tanto amor Somente o tempo ainda dá tempo pra tanto amor Somente o tempo ainda dá tempo pra tanto amor E a historinha de hoje foi A Ilha dos Sentimentos, de Renilson Câmara. Se você gostou, deixa o joinha. Eu sabia que era isso, porque era no YouTube. Eu gostei! O microfone fechado Teve umas partes que não tava falando nada Me dá uma fome Vocês gostaram da história? Sim, menos a parte que parou de falar Sim, gostei muito Eu gostei de toda a parte Porque o negócio tava parando a parte, tipo assim, tava quieto Tava travando? O mel travou um pouco, mas eu consegui ver A Liz tava falando A Liz tava falando Sobre os sentimentos, né? E que o amor Ele é o sentimento, assim, mais importante que a gente pode ter A gente pode ter outras questões Mas a gente sempre deve se apegar ao amor E vocês viram que o tempo Era quem poderia conduzir o amor com mais Ele queria pegar o barco de todo mundo Mas ninguém quis levá-lo Acabou que ele foi levado por quem? Quem estava conduzindo o amor? O carro do tempo O carro é o que você viu O tempo Vai tentar, né? O tempo Vai, senhor O tempo Que sim Pô, gostei muito Que bom Que bom, Matheus Agora, vamos lá, pessoal Agora, abrindo o livro de vocês Na página 46 Livro número 2 Do segundo bimestre Vamos concluir hoje Atividade português nesse livro, certo? Amanhã, assim que der o horário Eu já vou soltar o vídeo Chegou a primeira criança, quatro horas Eu vou soltar Uma parte do filme de Max Lucado Que fala sobre leitura É muito legal Vocês vão estar assistindo Ali na chegada Depois que a gente vai entrar na aula O que é o 46? Isso, 46 Só que eu queria falar com vocês antes Quem foi que assistiu o vídeo de história? De hoje? A Vale assistiu só ela? O V Isso, alguns eu esqueci Muito bem Ali naquele vídeo Fala sobre Faz um levantamento Faz uma retomada Sobre um tema Que nós trabalhamos bastante Lá nesse livro de número 2 Que são o quê? Os direitos e deveres das crianças Para se tornar um grande cidadão Eu tenho direitos Mas eu também tenho dever Então vamos diferenciar Direito É o que o Matheus recebe O Matheus recebe dos pais O direito de ser aluno De estudar De ter uma alimentação Ele recebe o direito dos pais De ter uma cama gostosa para dormir Uma casa para morar O amor e a compreensão da família E aí para cada direito Que o Henrique tiver Tem também um dever Coladinho junto Sabia? Tem criança que diz assim Ai mamãe Eu tenho direito Eu tenho direito disso Eu tenho direito daquilo Só que cada direito Que é dado a você Vai junto do ladinho Assim ó Igual amiguinho O dever Ou seja Se o Samuel Ele tem o direito De ter uma escola E os pais vão lá São responsáveis E matriculam ele na escola Para ele estudar Qual é o dever Do Samuel como aluno? Hein? É ir para a escola brincar Estudar Estudar Exatamente É dever da criança Que é colocado na escola Ele estudar Ele cuidar do material escolar Então para cada direito Tem também um dever É a mesma coisa que dizer assim A Isadora ganhou um presente Mas junto com o presente Veio uma recomendação Olha Isadora Eu estou lhe dando essa boneca Mas você tem o dever De cuidar com essa boneca Porque ela é muito frágil Ela não pode pegar chuva Nananananana Então Lá na página 191 Do nosso livro Aqui de história Tem uma atividade Que é para você fazer Com a sua família Como que é? Ana Para com isso Ana Abre o seu livrinho aí querida Para você ver a atividade Tá? Na página 191 Não 191 É para vocês fazerem com a família Um apanhado Uma pesquisa Aí no condomínio Ou nas redondezas Ali onde você mora No bairro Ou se você sabe De algum caso Que uma criança Não está tendo O direito dela Respeitado Um direito A uma vida Ao estudo A escola Tem criança Que ao invés De estar na escola Ele está vendendo Balinha No semáforo Ele está vendendo Panos de prato Ele está vendendo Chiclete Ou ele está Engraxando sapato Vocês sabem disso, né? Então Se vocês souberem De algum caso Assim Vocês escrevem lá No livro Eu fiquei sabendo Que tem uma criança Próxima da minha casa Não precisa citar O nome da criança Nem a família Mas que Ela não tem Ela só trabalha Ela não tem o direito De estudar Não está sendo respeitado O direito dela De ir para a escola Ela cuida dos irmãos Vocês sabiam Que tem criança Que cuida Que vira babá Dos irmãos A mamãe Tem outros filhinhos Aí aquela criança Cuida dos irmãos O ano passado Eu tive uma aluna Que ela não podia estudar Porque o irmão Ela cuidava Do irmão bebê E ela era aluna Ou ela era uma mãe Quem era a mãe ali A mãe dela, né? Alguns direitos Das crianças São tirados Aí se você souber De alguma situação Assim Você vai escrever No livro E lá embaixo Também tem a solução Você é igual Como se você fosse Um advogado Eu vou dar a solução Para esse caso aqui Bom, eu tive a ideia Eu cuidei da minha irmã Eu tive a ideia Que de repente, né? Ah, Pedro Você cuida a mãe Mas não é assim De ter responsabilidade Com ela Certo? Então, Maria Fecha o microfone Por favor Então você, Teodora Vocês vão ver Se existe esse problema Se vocês conhecem Algum caso E colocar ali Ou então Vocês podem também Criar uma situação Bom, existem crianças Que normalmente Não podem ir para a escola E elas também Não têm direito Não têm um médico Para atendê-las Assistência médica A família não é muito Compreensiva, né? Aí embaixo Você escreve as soluções A minha proposta É que a gente Converse Seja conversado Com essa família Para falar da importância De ter os direitos Da criança Guardados E preservados E cumpridos Certo? Aí na página 192 Cada imagem Que tem ali Não tem ali Várias imagens Na fase 192 Então Por exemplo Tem a criança lá A criança Indo ao médico Aí o papai Foi Eu fiz Ah, parabéns Direito à saúde Isso Direito à saúde Aí logo em seguida Né Henrique Você vai escrever O dever Que você tem E qual o dever? Se a mãe do Henrique Ela deu o direito Para ele ter Uma Assistência à saúde Ela levou o Henrique No hospital Para ter um médico Para consultar ele Qual é o dever dele? Também Cuidar da saúde Cuidar da saúde Saúde Né? Cuidar da saúde Então para cada dever Cada direito que você tem Tem uma responsabilidade Ai gente Estão falando junto com a prof Cada direito que você tem Tem uma responsabilidade Para você Ai eu ganhei muitos brinquedos Foi muito legal Ganhou os brinquedos Mas qual é a responsabilidade Com esses brinquedos? Brincar Brincar cuidando Brincar cuidando Não quebrar Não jogar Não deixar espalhado Entendeu? Para o brinquedo durar mais Imagina só A mamãe comprando Brinquedo descartável Ai você brinca de uma vez Na outra vez Não presta mais Né? Fala Henrique Antes quando o professor De lá se disse Para eu pegar um brinquedo Sabe? Eu peguei um merruque Mas eu esqueci Que ele não podia pegar água Ficou Sabe o que eu acho? Um quatro Um três dias Com água dentro dele Nossa Estragou? É Mas daí eu tirei a água E pum Saiu Ok Aí vamos lá Então Vocês vão fazer Oi Prof, tem uma pergunta Sobre o material entregue Do terceiro bimestre A massinha é para tarefa Ou para brincar? A massinha é para tarefa Vai ter um dia de tarefa Ah tá A gente pensou Que era para brincar mesmo Com massinha Foi Foi Eu brincava Eu não joguei a água Aí eu não joguei a água E não quebrou Ai que bom Aí eu brinquei Você cuida dos seus brinquedos Mas às vezes acontece também acidente Gente Agora vamos lá em português Na página 46 Tem gente que está fazendo careta na tela E não está prestando atenção Nós vamos trabalhar agora As letras que ficam no início Com a letra I de início As letras As letras que ficam no meio de uma palavra E no fim da palavra Lá na página 46 Teodora Vou tirar uma foto tua assim Ó Lá na página 46 Tem uma atividade Que é para a gente concluir aqui A parte de português Que é sobre as frases Você vai ler a frase Vai completar de acordo com a legenda Ó A legenda tem o I Na caixinha azul Não é? O I O I indica Que a letra vai estar no início Então Aqui O P Está na sílaba do Da palavra Pera Pera O P Está no início Está no início No meio Ou no fim Início 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 Então você vai colocar a letrinha I Somente a letrinha I Se você escrever o início Não tem problema Tá? Não tem problema Início Aí embaixo Lê para mim, Felipe A letra D, por favor Opo, eu já coloquei I I Agora lê para mim Felipe, a letra D Não é a D? A letra D D está Lê para mim aí embaixo Está na sala A sílaba Do da palavra Que palavra é essa ali? Que desenho é esse? Cadeado Cadeado O D está aonde na palavra cadeado? Meio Está no meio Muito bem E está no meio Então você vai usar o que letra aqui? A letrinha I M M Agora Bernardo Lê para a próxima E a próxima Embaixo Da letra V Pro Pro Mas o Cadeado Não tem D No Pode ter Pode citar também Que está no meio E no fim É Porque tem duas vezes o D, né? É Tem o É, pode colocar também Cadeado Isso Pode citar Duas Ou só uma Vamos lá Bernardo A letra D Lê para a prof Bem Deixa 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 Oi Henrique Fecha o microfone Meu bem Onde tem? Embaixo, querido, aqui na página 46. Eu vou ler. Eu vou ler. Lê pra mim. Deixa eu ver. Depois o Bernardo lê outro. Lê pra prof. Da letra V. Está na sulabado. Na sílaba do. O que mais? Tá, mas da palavra. Vai ler. Lê o restante, pra prof. Está na sulabado. E o que mais? O resto da frase. Da palavra. Da palavra. Que palavra é essa ali? Que desenho é aquele, Matheus? Escovando o V. Escova. Escova. O V. Ele está em que sílaba? A do início, a do meio ou do fim? Da palavra escova. Ela está no fim. Muito bem, Matheus. Parabéns. Vamos lá. A letra Q. Samuel, lê pra prof. Sobre a letra Q. O que? Vai lá. Está na sulabado. O que? Início. Início. Da palavra. Qual é a palavra? Pro, queijo. Queijo. Muito bem. Queijo. Agora, vamos lá. A próxima. Teodora. Vamos, Teodora. Você não está acompanhando. Vem, Teodora. Lê pra prof aí. Da letra T. Da letra T. Tá, mas leia pra prof. Felipe, fecha aí, Felipe, o microfone. Qual é o da escova? É do fim? Tá. Fala, Teodora. Está na sílaba do, da palavra elefante. Onde é que ele está? Em que sílaba? Ó. E, le, fan, te. Aonde que o T está? Em que sílaba? Fim. No fim. No fim. Então, a letrinha F. Ou então, a palavra F. Agora, aprovei colocar aqui o slide pra vocês não abram os microfones, senão fica ruim pra falar, tá? Eu vou colocar aqui o slide pra vocês conferirem a atividade dessa primeira parte aí, corrigir, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver que eu já tô... Vocês estão vendo alguma coisa? Não, o meu tá travado. Não abriu já. Não abriu já. Tá travado. Tá, tudo bem. Eu vou lá. De novo. E agora? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Ok. Então, vamos lá. Ó. Essa atividade aqui, ela tá aqui, ó. Vocês vão conferir se tá ok. Vamos lá. Vê se tá certinho. Ó. As frases, de acordo com a legenda. O I da palavra início, que é azul. O laranja da palavra meio, que é o M. O F da palavra fim, que é roxinho, que é lilás. Vê se tá tudo certinho. Ou você coloca só a inicial, ou você coloca a palavrinha. Só falta o último. Só falta o último é M. Tudo certinho. Então, vai lá. O que está na sílaba do... da palavra... Hã? Meio. Meio. No meio, a letrinha M. Oi, quem tá falando? Fala, Teodora. Tu percebeu que tá assim. Início, meio, fim. Início, meio, fim. É verdade, né? Início, meio, fim. Início, fim e meio. Errou, errou. Ao contrário. Aqui, no último. Tá. Vê se tá tudo ok, que a Prô vai passar o outro slide. Agora, você vai mudar assim o livro, ó. Virando o livro, a página 47. Tem ali um exercício, que é um desafio do Caça Palavras. Tem um banco de palavras pra você encontrar. E essas respostas, elas podem ser lidas da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Tá? Vamos ver direitinho? Posso mudar? Tá, mas antes, veja aí. Sim! Que palavrinha eu vou conseguir ver? Vê se vocês conseguem. Primeiro, tentem. Tentem. Depois a Prô coloca aqui a imagem pra vocês conferirem. Primeiro, tenta. Tenta arrumar as letrinhas ali. As palavrinhas ali. No Caça Palavras. Eu já achei todas. Eu já achei todas. Isso. Já, já arrumaram, né? Já deu tempo. E o Caça Palavras? Quem já encontrou palavrinhas aí? De verdade? Quem já encontrou? Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já escuro. Eu já escuro assim. Eu já escuro. Eu já escuro. Eu já escuro. Olha só. As palavrinhas ali, ó. Confere aí. Se as palavrinhas estão aí. Oi, professora. Oi, querida. Eu já tinha fazido isso tudo antes da aula começar. Feito, né? Tinha feito. Que bom. A Prô colocou no slide porque no quadro tá ficando muito ruim pra vocês copiarem. Só quando não der mesmo, aí a gente vai usar o quadro. Pô, eu não tô achando. Não tá achando, Matheus? Olha aqui no quadro. Vê se você consegue. Aqui, ó. O amarelinho é a palavra. Interrogação. Com dois R's. Depois tem rir. Só rir. Depois, amigos. Divertir. Agora eu achei. Agora eu achei. Aham. Tem adivinhas também. Resposta. E descoberta. Achei todos. Eu acabei de conferir. Eu achei todos. Ela já é amigo. Agora, olha só. Você agora, você vai reescrever as adivinhas separando-as. Não é pra escrever no caderno nada. A gente vai fazer embaixo, na letra A, B. As adivinhas, elas estão todas juntas. É como se tu fosse falar assim, ó. Hoje está chovendo muito. O certo seria. Hoje está chovendo muito. Hoje está chovendo muito. A gente fala assim, hoje está chovendo muito. A gente não entende, porque está tudo junto. Então, aqui as adivinhas, elas estão coladinhas. Sem vírgula, sem espaço pra nada. Nem respira. Ó. O que é? O que é? Tem boca na barriga e vive com a corda no pescoço. O violão. O violão. Tem um buraquinho ali na barriga e vive com a corda no pescoço. Só que agora você vai copiar essa adivinha dando espaço. O que é? O que é? Vírgula. O que é? Pergunta. Agora é uma pergunta. Que ponto que a gente usa ali? Esse ponto está escrito... Interrogação. Interrogação. Muito bem. O profe. O profe. Eu fiz atividade em curtivo. Hum, parabéns. Parabéns mesmo. Olha só, meus amores. Vejam aí. Tem duas adivinhas. Na letra A e letra B. Depois que vocês fizerem, vou mostrar pra vocês como que é pra vocês conferirem. Mas pelo menos... O que vocês estão sozinhos? Oi. Na página que vocês estão? Na página 47. Ok. Obrigada. Nada. Pô. Oi. Eu achei do... Eu errei. Eu errei o D, I, V, R, T. Ó, professora. Ah, tu errou? I, achar. Ó, a resposta lá é violão, né? Aí o outro. O que é... O que é que faz... O que é que faz o mês de maio ficar maior? Professora, eu vou ter que sair agora. O que, Maria? Eu vou ter que sair agora, porque eu tenho que sair com a mamãe. É o quê? Eu vou ter que sair agora, porque eu vou sair com a mamãe agora. Ah, e você já fez atividade? É, ainda não terminei. Eu tava escrevendo violão, só que daí na hora que eu fui apontar, a mamãe tem que ir pra eu sair. Tá, então, mas dá mais tarde. Ah, depois a mãe faz com você a tarefa, tá, querida? Tá, querida? Tá, querida. Tá bom. Vamos lá. Ó, como fica, ó. Deixa o microfone, Matheus, senão dá microfonia, tá? Ó, o que é, o que é? Tem boca na barriga, tem que escrever dando os espaços, porque as palavras não são todas juntas, né? Confere aí direitinho, vê se tá certinho. Esse cursivo é de um trabalho. Professor, é pra fazer cursiva? Não, não precisa fazer cursiva, mas tem que treinar a cursiva, gente, porque no terceiro ano vai usar a cursiva. A prof já mandou duas apostilas pra treinar a letra cursiva lá no grupo dos pais. Professor, eu não tenho as palavras ainda. Professor, oi? Professor, oi? Uma revistinha de coloria, eu achei uma de galigrafia. Uma revistinha de coloria, eu achei uma de galigrafia e treinei minha galigrafia. Ah, que bom. Tem que treinar, sim. Fala, Felipe. Eu vou pegar pra mostrar. Tá. Prof... Fala, querido. O meu material, meu pai não comprou a massinha. Não, presta atenção. Tua mãe foi buscar o material na escola? Não, foi o meu pai. Foi o papai? Sim. Hum. Não, mas aí você usa outra coisa, porque nós vamos fazer uma atividade com argila. E aqueles que não tiverem argila, podem usar a massinha. A gente quer que use a massinha. Mãe, eu não tenho argila. Mas a mamãe providencia uma só pra você fazer atividade. Tá. Tá bom? Tá, gente, vamos lá. Aí nós... Não, eu não terminei. Tá, então faz. Faz aí. Porque depois eu vou mostrar a última página. Ou pra outra. Olha só. A última atividade, depois. Tem aqui que eu treino a minha galigrafia, ó. Aham. Eu vou mostrar. Pronto. Pronto, Felipe. Bora, Fê. Olha só a minha letra aqui. Não, não, não. Não, olha só. Não, não. É sete. Hã? Eu não ia te fazer a quarenta e sete. Ah, não, Felipe, tu não falou nada. Depois tu volta lá com você. Senão vai cansar os outros, tá? Mais uma vez aqui. Quarenta e oito. Fez? Eu tava fazendo ele e eu não tinha visto. Tá, então vai esperar um pouquinho pra fazer no final quando os outros colegas forem embora. Você vai ficar muito cansado. Olha só que lindo aqui. Ô, a minha letra. Galigrafia. Aham. Linda. Obrigada. É que eu treinei com isso. Eu adoro. Aí um dia eu vou pedir pra minha avó pra comprar mais de galigrafia pra eu treinar bastante. Eu gosto de fazer galigrafia. Eu gosto de fazer galigrafia. O que é, o que é? Vamos lá, Felipe. Vamos ver. Ô, professora, adivinha o meu que é, o que é? O que é, o que é? Uma palavra que tem oito, é letras. Uma palavra que tem oito letras, tira quatro, fica oito. Uma palavra que tem oito, é letras. Tira quatro, fica oito. É biscoito. É que daí no começo a gente tira quatro palavras e aí, no final, ali, fica... Quatro letras, né? Quatro letras. Não fica escrito ali oito. Isso, isso mesmo. Tira quatro letras, não quatro palavras. Quem ainda tá copiando? Eu, professora. Tá, então vamos lá. O que é? Oi. O que é? Deixa os coleguinhas terminarem pra poder a gente mudar lá, tá? Peraí. Vem aqui, por favor. Vem rapidinho. Prove, pode ir. Já, né? Tá, então vamos pra festa quarenta e oito. Terminei. Leia as adivinhas e escreva as respostas. Joaquim, lê a primeira adivinha pra confiar. Oi. Oi. Quando saiu a aula do Zoom, você congelou a aula e a aula do Zoom saiu. Saiu a aula do Zoom? Sim, é. Precisa pra congelar. Ah, você é o outro agora? A aula do Zoom caiu. E... Fósforo no banheiro? Pode. Joaquim, lê pra profe aí essa primeira adivinha. Eu vou banheiro também. Tudo bem. O que é? Tem cerca de quarenta cabeças e não pode pensar. O que que é? A cachorro fósforo, porque tem quarenta fósforos lá dentro. Tem uma cerca de quarenta. Ah, que legal. Que legal. Então, o que é, o que é? Quanto mais se tira, maior fica. Buraco. Buraco, né? The hole. O que é, o que é? Tem luz, mas só vive no escuro. O vagalume? O vagalume, eu pensei que era a lua, porque eu só vivi no escuro. O que é, o que é? Quanto mais enxuga, mais fica molhada. A toalha. A toalha? A toalha. A chuva. A chuva? A toalha. A toalha a gente usa pra se enxugar. Fica um exemplo mais. Chuva. Ô, Felipe. Já copiou, Felipe? Você copia? Já copiei. Todo mundo já copiou? Posso tirar daqui? A toalha, a vagalume. Ah, eu vou voltar pra cá. Alguém não fez essa? Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz, prof. Mas não, não fez. Quem não fez? Ninguém. Eudora? Fez. Você já fez essa página aqui? Já. Eu não fiz. Ah, e qual? Não fez essa? Fez, Matheus? Não. Na letrinha? Não. Fez? Não. Não? Não. Não. Você respondeu todas, Matheus. Eu não fiz o que é o que é. Ah, tu não fez? Adivinha. É essa aqui que você não fez? Sim. Então tá, faça aí. A primeira resposta é a caixa de fósforo. O segundo é o buraco. A letra C, o vagalume. E a letra D, a toalha. Por que foi a vagalume? Proof, eu não consigo ver a da toalha. Como tu não consegue? Tá aqui, ó. Ô, Proof. Oi. Depois de voltar pra página 47, depois dele copiar. Tá, volto sim. O que o que o Tô não tá fazendo? Daí não vai demorar pra gente ir embora. Eu não tomei meu café. Eu não tomei meu café. Um café aqui do lado. Eu não tomei meu café. Ai, que chique. Eu também não tomei meu café. Eu tô frio até pra tomar café. E fome. Oi. Proof, você pode dar 47? Eu não terminei. Eu não terminei. Mas você tá copiando essa aqui, Matheus? Eu acho que terminei o que é, o que é. Ah, tá. A página 47. Ah, tu não terminou. Peraí, o Matheus não terminou essa, não, Matheus? Hein, Matheus? Matheus. Agora, eu tomo. Matheus, 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 Matheus. Matheus, 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 Matheus. Olha a B. Um dia, eu e a mamãe pegamos um vagalume. Foi? O que é que faz o mês de maio ficar maior? É a letra R. A letra R. Porque é maior. Maio. Mas quando bota o E fica maior. Da palavra maior. Muito legal. Não terminei ainda o que eu queria. Tá aqui, meu amor. Pra você terminar. O Joaquim vai orar pra encerrar a aula. Tá aqui. Tá, vai vir a gente. O que? Terminente fazer o 47. Calma, calma. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá copiando? Eu. Eu. Pode botar ali na página 47. Tô copiando. Deixa o Matheus terminar de copiar essa aqui. Que eu vou colocar na 47, tá bom? Tá. Peraí, só um pouquinho. Ó. Só um minuto. Respira fundo. Ó. Quem já fez todas? Quem fez? Tá. Então nós vamos orar. Eu não fiz. Eu não fiz. Tá. Tudo bem. Nós vamos orar pra liberar aqueles que já terminaram. Porque fica desnecessário de estarem aqui. Tem um lanchinho da tarde. Já vai dar seis horas. Tá bom? Vamos lá. Joaquim, ora pra gente terminar e depois fica só aqueles que faltam copiar e a prof vai colocando pra vocês, tá bom? Ok. Vai lá, querido. Querido Deus, me ajuda a me comportar com meus pais e na aula dos outros. Me ajuda também a não pegar o coronavírus, porque eles estão se irritando e o governo não desiste mais de ter pensado. Abençoe esse dia em nome de Jesus. Amém. Ai, gente, dá vontade de morder, né? Olha, eu tava com uma saudade de vocês tão grande, tão grande. Sério. Eu também tava com uma saudade de seus alunos. É, porque, assim, né? Vocês encantam a vida da gente, né? Vocês dão flores. É muito gostoso. Tô muito feliz de ver vocês de novo. E eu quero tanto, tanto, tanto voltar pra escola pra passar pelo menos um bimestre com vocês nessa sala. Pra não estar um novo. Também quero. Parece que a gente não vai mais se ver nesse ano. Vai sim. Em nome de Jesus Cristo, vai sim. Vai pra eu. Amara. Vamos orar pra existir logo a vacina. Tchau, Bê. Um beijo pra você, tá? Foi muito bom que você vê. Henrique, bem. Eu não dormi nem ainda. Não? Tudo bem. Fica aí. Tchau, Bê. Beijo, Xavier. Beijo por um queijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Fran. Beijinho na testa. Tchau, Valentina. Um beijo, meu amor. Tchau. 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 Ô, Vale. Os seus pais estão bem? Tchau, professora. Ah, eu tive um sonho ruim isso à noite. Sei lá, parecia que a gente tava gripada. Sabe o que eu sonhei, professora? Sabe o que eu sonhei? Hã? Que eu tinha uma gatinha. E o nome dela era Bina. Tchau, meu amor. Um beijo. Tchau, Bras. Tchau, eu vou. Tchau, linda. Te cuida, tá? Tchau. Nada de resfriado. Tchau. A Muca terminou já, Samuquinha? Sim. Então tá, meu amor. Parabéns por esse corte de cabelo. Eu adorei. Tô bem rapazinho. Agora eu vou... Eu vou comer. Samuel, tô com saudade, Niquel. Ai, olha aí, Samuel. Eu também tô com saudade de Niquel. Ai, que bonitinho. Tá vendo? Agora, Prô, você pode ir no corte. Ó, vocês podiam pegar o número da mamãe, um do outro, pra conversar no WhatsApp, né? Mas, professora, minha mãe já tem o número do telefone do Lucas, Niquel. Já tem? Aham. Ai, que bom pra vocês conversarem. Olha como o Niquel tá toda... Ah, professora! Ah, professora! Oi? Eu tinha uma amiga ali no instituto, na minha escola, quando eu tinha o primeiro ano. E o nome dela era Tayla. E também, eu tenho um negócio dela no WhatsApp. Ah, entendi. É muito bom ter amigos conversarem, gente. Aí, sempre quando bater... Ah, mas a mãe dela... O nome dela era Tayla. A mãe dela trabalha. Hum, entendi. A mãe dela trabalha no supermercado. Ah, entendi. Trouxe. Agora você pode ir no 47? Tô. Matheus, você terminou aqui, Matheus? Eu e a Tayla, a gente é super, miga, mega, ultra, miga. Meu amor, Ana. Ana Carolina, você terminou, minha linda, de copiar as atividades? Tudo? Ótimo. E você já foi pra página 48? Pronto. Não, né? Então, copia bonitinho aí. Tá. Pronto. Oi, fala, Isadora. Na minha escola antiga, eu tinha um amigo, que minha mãe, ela tinha o número. Na verdade, eu tinha... Pô, pô, terminei. Tá, pode então, tá, Matheus? Você fez todas. Só um pouquinho. Pode, não pode, não pode, não pode. E... E... Matheus, ó. Matheus, já foi embora. Já, já foi. Eu tenho de três. Matheus, olha aqui pra profe. Ó, a prof ficou muito feliz porque você participou da aula, viu? Vem amanhã de novo, tá bom, Matheus? Tá. Um beijo, te amo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Miau, 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 miau. Esse aqui, 47, Isadora. Miau, miau. Esse? Não, embaixo. Embaixo daquele senti acabado. Isso. Esse, meu! Peraí, Ana, que eu vou arrumar pra ti, tá, Ana? Espera um pouquinho. Ô, 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 Lucas! Lucas, você terminou? Então vai lá, vai, Lucas. Deixa as minas copiarem agora, tá, meu amor? Um beijo pra você. Eu tenho um beijo. Tchau! Tchau, querido. Tchau. Até mais. Felipe, seu cabelo tá tão lindo, tão rivinho, você tá tão bochechudinho, dá vontade de morder, assim. Já tá me deixando com vergonha, pô. Ah, mas você é um fofinho mesmo, que dá vontade de morder essas bochechas rosadas aí. Bora, Felipe, copia aí a página 47. Não vou mandar vergonha pra você. Ô, Ana, você já copiou a página 47? Muito bem. Muito bem. Oi, prof. Oi. Quem já terminou, já pode sair? Pode, meu amor. Vai com Deus. Pode ir, sim. Um beijo. Até amanhã, tá? Vai com Deus. Até amanhã. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau, minha linda. Até amanhã. Tchau. 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 Terminei, professora. Terminou? Aqui, ó. Ótimo. Tá. E a página 48, você já terminou também? Não, já terminei a página 47. Agora eu vou fazer a página 48. Tá. Posso mudar, Felipe, para a 48? Para mim, eu ainda estou copiando. Tá, então copia. Não, não. Terminei. Até amanhã. A gente vê. Terminou até 48. Terminou até 48? Tá, então vai lá. Beijo. Até amanhã. Você é de Thunderman. Eu estou demorando demais, porque eu estou escrevendo em coercivo, mas finalmente eu acabei e estou indo para a segunda. Tchau. 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 IHei. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Não estou sentindo. Não estou sentindo isso. Não estou sentindo. Não. Então, bora. Pró. Oi. Uma perguntinha. A aula vai terminar cedo ou vai terminar de uns horas da noite? Depende de você. Se você quiser, vai terminar logo. Você tem dito. Não. Obrigado. 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 Vamos, gente, preciso desligar. Vamos? Obrigado. 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 Oi, profita. Pode passar pra outra? Posso. Ana, você já copiou essa aqui? Ei, Ana? Pô, Ana, você já copiou e 47? Ah, vocês estão conversando no chat, não dá, né? Dá pra ver? Não? Não. E agora? E agora? Não. E agora? E agora? E agora? Não, só estão aparecendo as coisas dos vídeos. Meu Deus do céu, o que é isso? É, eu ainda estou fazendo a lição. Eu vou ir para a página 48. Por que só está você? Não? Está aparecendo agora? Está aparecendo. Está aparecendo português. Livro, página 40. Essa. Deixa eu ver essa. Vamos lá, gente. Ô, Leonardo. Tá aparecendo. E aí Obrigada. Agora eu vou para a segunda que é fácil. Obrigada. Vamos, Ana. Vamos? Eu já terminei. Tudo? Sim. Então pode sair, tá? Ó. Terminou, filho? Não, só esse daqui. Tchau, professora. Tchau, linda. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, linda. Tchau, linda. Tchau, linda. Tchau. Tchau, linda. 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 Tchau, tchau. Tchau.